O que é que vem aqui, eu vou mostrar as horas pra te falar A distância é tão ansioso, eu sei que fortalece a nossa ira assim Mas eu não tô mais aguentando, se o avião tá aqui A todo tempo é externo O céu bateu no sul, o céu é sinto o outro azul Mas a saudade é exatamente bom, tô em São Paulo, tô em Nato O céu bateu no sul, o céu é sinto o outro azul Mas a saudade é exatamente bom, tô em São Paulo, tô em Nato Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai